Para começar a nossa conversa, eu fiquei observando que, de fato, essa pandemia que nós estamos vivendo, a COVID-19, ela não é a primeira, e nós tivemos recentemente a gripe aviária em 2003, a gripe suína em 2009 e o ébola em 2013, quer dizer, são coisas que estão acontecendo num tempo relativamente curto, no intervalo de tempo relativamente curto. E agora nós temos essa pandemia global que está matando milhões de pessoas aqui no nosso planeta, em todas as partes. Eu queria começar perguntando, Rosa, o que tem a pandemia que vê com o capitalismo? Você pode explicar para a gente isso? Vou tentar, não é? Olha, a resposta a essa pergunta eu acho que está no próprio título do livro. O título não é pandemia, crise e capitalismo, é pandemias, não é? Plural. Nós colocamos no plural. Veja, na verdade, essa é a primeira pandemia, com o grau de letalidade que apresenta, durante a fase capitalista, que é chamada de globalização, e que nós chamamos de mundialização do capital. não é a primeira vez que a Organização Mundial da Saúde considera o que está acontecendo é uma pandemia, mas com o grau de letalidade que está existindo é a primeira pandemia. E um dos motivos disso é dado pela própria globalização. No livro, a gente coloca dados, por exemplo, de como rapidamente, da última crise que houve, a crise de 2007, 2008 para cá, cresceram o número de viagens internacionais, que são milhões de outras viagens. ou seja, nós vivemos realmente num mundo que está todo interligado. Esse é um dos motivos da propagação, mas não é o único. Na verdade, o motivo primeiro, e não somos nós que dissemos isso, nós apenas vamos resgatar o que os epidemiologistas, o que o pessoal que trata com o meio ambiente já anunciava há muito tempo. A forma nossa de produzir e de consumir, cada vez produzindo mais, cada vez consumindo mais, adentrando espaços que estavam protegidos, não permitindo a existência de um, vamos dizer, de um espaço meio terra de ninguém entre a floresta e a cidade, onde os patógenos podiam se propagar e não chegar a atingir ninguém. Esse é um dos grandes motivos que os epidemiologistas colocam. Em resumo, a nossa maneira de viver, que decorre da maneira com que nós nos organizamos para produzir e distribuir essa produção, é, na verdade, o grande culpado. Por isso, a única solução para fazer frente a uma era de pandemias que se cria, que surge para nós, é nós mudarmos a nossa maneira de viver. E aí, se você me perguntar, mas então está na mão de cada um? Não, não está na mão de cada um. A gente pode ajudar. Evidentemente que tem que ser uma mudança coletiva a partir dos poderes constituídos. Mas eu acredito que, na verdade, essa pandemia não teria assumido a proporção que assumiu, a rapidez com que ela se alastrou, se ela não tivesse ocorrido exatamente nesse momento dentro do sistema capitalista mundial. O sistema capitalista, nessa sua fase globalizada, a gente chama de mundializado, as comunicações, os contatos, são imediatos. Então, o que se faz é realmente uma transmissão muito rápida dos vetores. Então, em qualquer outro sistema, ou em outra época, a gente acredita que não teria ocorrido uma pandemia como essa. Daí o porquê nós achamos o seguinte, como o sistema capitalista não está sendo colocado em xeque com essa pandemia, nada, eu acho que, leva a acreditar que vai se mudar o modo de produção capitalista. Pelo contrário, tudo o que é feito é na defesa dele. E, como a Rosa estava falando, não havendo uma mudança no espírito básico da acumulação de capital, só vai ser cada vez mais potencializada por novas pandemias.